Olá, eu sou a Sheila Ferreira Animania e hoje eu estou aqui com vocês para fazer a gola com gravata Foi pedido para mim uma dica para fazer e eu resolvi fazer Sei que não tenho gravado muito vídeo e aqui a minha vida está corrida, né? Com produção, então eu resolvi vir fazer esse vídeo aqui, é rapidinho, é dois toques Eu mandei o molde para o grupo do WhatsApp, quem está no grupo já tem o molde Se você não está no grupo, você acessa o link aqui embaixo da página Animania Pet Molde Lá você tem um link de convite para entrar no grupo do WhatsApp Aí você entra no grupo e me pede, se você não visualizar, você me pede Eu quero o molde da gravatinha, aí eu te mando, ok? Entra lá no grupo, o molde é disponibilizado para quem está no grupo, ok? Vamos lá então Esse molde aqui você vai cortar quatro vezes Daqui, da cor que vocês quiserem, né? Quatro vezes Aí você vai fazer a gravata da cor diferente da gola Você vai cortar duas vezes o molde da gravata Eu cortei um filetezinho que é para ajudar na hora de fazer a gravata Que daí você vai dobrar assim para enrolar na gravata É bom Se você... é qualquer pedacinho da mesma cor da gravata para dar um charme a mais E vai o velcro também Tem que cortar um pedaço de velcro para colocar aqui Vai... tá bom? Então vamos lá fazer essa peça então Vamos lá então Aqui Espero que vocês estejam vendo bem aí Porque eu estou sem a minha máquina, estou gravando no celular Porque o meu belo filho resolveu Levar minha máquina para uma festa dele E esqueceu o meu tripé Então vamos lá Eu coloquei linha preta embaixo Para ficar melhor para vocês visualizar Então Ela é assim Tá aqui A parte que nós vamos costurar É aqui Aqui E aqui Vamos deixar embaixo Solta Se quiser passar uma costura aqui Até aqui Mas tem que deixar um pouco solta Para a gente poder virar Tá? Toda ela Daqui Daqui Deixa sempre um pouco A parte que nós vamos costurar É toda ela Deixa sempre embaixo Um pedaço Para a gente virar a gola Tá? É toda ela Duas em duas A gente cortou quatro É duas em duas Só Aqui E aqui Vamos lá E aí Quem tem overlock Já faz essa costura Na overlock Ó Fiz em linha preta Para vocês visualizarem bem Aí a gente vai Virar A outra A outra Mesma coisa Tá? Mesma coisa Linha preta Para vocês conseguirem visualizar Quem tem overlock Já faz na overlock Então ficou assim Agora o que a gente vai fazer A gente vai Prespontar Ao redor Ó Arruma a parte Ficou aberta ali Ó Pra dentro E Ficou aberta ali Prespontado Ficou assim Já Depois de feito Fechado tudo Virado Prespontado Vai pegar a parte de cima De uma A parte de cima Da outra Transpassar De uma forma Que fique retinho Aqui E Passar uma costura Aqui Uma reta Ficou assim Agora vamos pegar O velcro Velcro Assim Um aqui E o outro Lá Na medida Que mostra o molde Ó Na medida Que mostra o molde Ok Primeiro velcro A gente já colocou É esse aqui Agora a gente vai Virar Pra pôr do outro lado Ok Um de um lado Do outro Do outro Esse vídeo Vai pra Morgana Ela pediu Ela pediu dica De como fazer Gravatinha Gravatinha Resolvi fazer Esse aqui Aí Vai prender assim Ó A gola Tá pronta Agora nós vamos fazer A gravata Ok Vamos pra gravata Vamos pra gravata Então Esse tecido Que eu peguei É cetim Pode ser um tecido Mais consistente O Axe For Só que eu não tinha Aqui Eu peguei esse aqui Tá Duas vezes Tu corta a gravata Tá Sempre cuida Vezo com avesso Direito com direito Né Agora nós vamos fazer A costura De fora a fora Inteira Inteira Já vou te mostrar Por que Ó Ficou assim Tu vai tirar Esses biquinhos Do canto Aqui ó Cuida pra não Cortar a costura Tira esses biquinhos Do canto Pra quando virar Ela ficar melhor Ficar mais bonitinha Tá Ó O que tu vai fazer agora Tu vai pegar Separar Uma da outra Assim Ó Separado E vai dar um pique No meio de uma delas Não precisa ser muito grande Só pra você Virar Virar O teu laço Esse mesmo sistema Você vai fazer Lacinho Tá De tecido Ó Virou Certinho Ó Ficou certinho Lembra Lembra Aquele pedacinho Que eu mandei Vocês cortar Então Você vai virar Ele assim Ó Sempre cuida Pra não pôr Na parte Cortada Essa parte Vai pra trás Dobrar ele No meio Assim E Olha Isso aqui Essa gravatinha Também Você pode fazer E colocar Uma fita de setinha Atrás Antes de você Costurar Que você pode usar Só ela Ó Ficou assim Agora nós vamos Passar Uma costurinha Aqui Corta o excesso Tua gravatinha Tá pronta Agora tu vai Lincar a gola Que você já fez E colocar Aqui no meio Ó Você pode colar Você pode Passar uma costura Você pode colar Né Colar ela aqui Depois colar Um detalhezinho Um Uma Pérolazinha Um brilhozinho Aqui Ou você pode costurar Eu vou costurar aqui Só pra mostrar pra vocês Como é que faz Rapidinho Eu geralmente Eu colo ele Mas eu vou costurar Aqui Aqui eu costurei Com a linha branca Pra vocês Pode colocar uma linha Olha só Ficou Assim Essa golinha Você pode estar vendendo Ela 15 reais 10 reais Dependendo do material Que você usar Tá É uma peça Simples de fazer Você vai precisar De um pedaço De tecido Ou setinha Aqui eu fiz setim Ou oxford Sempre De uma cor Diferente Da outra Cor diferente Igual a de uma cor Gravata De outra O velcro E é simples É simples Uma peça Simples de fazer Fica lindo No cachorro No gato Você pode estar vendendo A 10 Eu vendo A 15 reais Mas você pode estar Fazendo Conforme O material Que você usar Espero que tenham gostado Esse foi o nosso vídeo Se você não tem esse molde Você entra no grupo Da Animania Lá no WhatsApp Tá Tem o convite O link convite Na nossa página Do Facebook Você entra com esse convite Tá lá Esse molde Se você não achar lá Você me pede Que eu o mando de volta E É uma peça Simples Rápida E rápida De fazer Ok? Não esquece De curtir De curtir Compartilhar o vídeo E se inscrever No nosso canal Tá? Dê o teu joinha Ative o sininho Pra receber todas as notificações E fique ligado Logo logo Tem mais vídeo Logo eu vou estar Ensinando como pôr Uma sainha No Na camisa básica Que tem o molde Na nossa apostila Tá bom? Já me pediram A Morgana já me pediu Eu vou fazer Já tá ali Morgana Hoje eu vou postar Esse aqui Mas Semana que vem Eu posto A da saia Tá? Pra fazer a sainha Na camisa básica E continue Seguindo a gente Tá? Nas redes sociais Nós temos Instagram Facebook Sigam a gente Tá bom? Não esqueça De dar o seu joinha Aí E compartilha O nosso vídeo Gente Tá bom? Outra coisa Gente Quando chegar A 100 Iscritos No nosso canal Eu vou estar Sorteando um kit De 24 moldes Tá? Vou estar sorteando Esse kit De 24 moldes Assim Que chegar A 100 Iscrito Nós estamos Acho Com 30 40 Ainda estamos Com um pouquinho Mas Sem inscrito Eu vou estar sorteando Um kit De 24 moldes Tá? Tá bom? Beijinho pra vocês Tchau Tchau Tchau